Eu tava sempre com força segurando o meu mundo e salva só uma mensagem que aqui eu vim passar Pra quem acha impossível algum dia conquistar E aí senhoras e senhores, beleza? Quem tá falando é o Sr. Pedro e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje galera, mais um vídeo aqui da nossa série Minecraft Especial E galera, hoje eu tô aqui mano pra mais um episódio muito fera com vocês Dessa série que vocês tão curtindo muito, então já vai deixando muito like nesse vídeo E muito comentário pra série continuar, fechou? Bom pessoal, seguinte mano, no último episódio a gente fez a árvore que duplica minérios E eu tenho uma coisa muito importante pra mostrar pra vocês E mano, uma coisa que eu fiz bastante em off aqui, na verdade a gente demorou bastante Eu tive que abrir o servidor pra LAN, pra tipo assim, meio que o servidor virar um servidor né Não ficar só um single player, pra ele começar a fazer as coisas E 3, 2, 1, e... Tcharam! Boa galera, sim! Temos aqui duas árvores duplicadoras, eu botei em off, eu tive que quebrar um tronco daquela ali ó Botar ali, ele regenerou e tcharam! Boa galera, temos duas árvores que duplica Bom, seguinte, temos aqui muito bloco de minério, de coisa né, de diamante Tira essa chuva, pelo amor de Deus Eu vou pegar esses blocos aqui tudo Porque... Porque eu não quero que faça disso né Eu quero bloco de... De urânio, de titânio Só que tipo assim, em off também consegui fazer de novo Miner Dream Galera, eu tô jogando muito esse modpack Eu nunca na minha vida pensei que eu ia me focar tanto no modpack Que eu tô focando muito Muito mesmo, tá bom? Bom, seguinte, eu tava pensando comigo Eu, Sr. Pedro, tô com um PC meio ruim né Então, aí ó, quem quiser chegar nas lojas de PC Falar que o Sr. Pedro tá com um PC ruim E tipo assim, basicamente, se eu vou no mundo da formiga Meio que laga muito meu PC Só que tem uma forma também da gente conseguir urânio e titânio Meio que infinito, porém vai demorar um pouco Mesmo com a árvore eu acho Ou não, depende muito, tá ligado? Bom, seguinte, o que eu tô pensando em fazer é o negócio Galera, eu vou pegar os minérios de urânio e titânio Que quando você queima, transforma neles nisso E vou duplicar, óbvio Tá ligado? E aí, mano, vai ficar duplicando e tudo mais E isso eu acho que vai ser uma coisa muito vantajosa pra gente A gente vai ter logo a nossa armadura de ultimate E vai ficar forte e poderosa Pra, tipo, batalhas, tipo, fortes, né? Bom, mano Seguinte, outra coisa que eu tô muito triste é isso Tipo, eu vou no mundo da formiga e laga muito Meu PC não era assim, não sei o que tá acontecendo E, galera, eu tenho um aviso muito importante pra vocês Se você não sabe, eu tenho um canal de live stream Sim, de streamer Mano, muito top mesmo Onde eu faço evento ao vivo Tipo, eu jogo com vocês Minecraft, Fortnite Tudo que é minigame aqui do Minecraft Até essa série que eu tô jogando online e tal Então, me segue, tá na descrição É Sr. Pedro, né? Igual do canal, Sr. Pedro O com dois O Vai lá e me segue, tá na descrição De streamer, tá na descrição de streamer Eu uso meu código pra vocês ganharem moedas E mandar presente pra mim lá, fechou? Tem pra iOS e Android Bom, outra coisa muito importante também É que é o seguinte, galera Eu tenho um Instagram E lá no Instagram eu converso com vocês, né? Eu posto bastante stories e tudo mais Então me segue, tá na descrição É arroba Sr. Pedro Sr. Pedro Então me siga Beleza? Bom, tem uma Memps aqui Deixa eu matar ela Calma Ei, Memps Eu gosto de matar a Memps Porque ela sempre me humilhava antes, né? Agora eu posso humilhar ela Deixa eu vir aqui Ah, agora você foge de mim, né, Memps? E é bom que eu já vou pegar, ó Eu já pego dela O urânio e o titânio, tá ligado? Eu já logo roubo dela, fi Vocês acham que eu sou burro? Bom, deixa eu dropar uns itenzinhos fora Isso aqui eu não preciso mais Isso aqui eu não preciso mais Isso aqui eu não preciso mais Bom, fechou então, pessoal Temos aqui Esses itenzinhos aqui Basicamente é isso, mano O que a gente pode fazer, por enquanto É ir duplicando os minérios, né? E com o minério A gente consegue Pegar bastante titânio e urânio, né? Bom, como vocês podem ver Eu já posso fazer outro titânio Calma Deixa eu vir aqui, ó E fechou Boa Preciso de mais seis Bom, partiu então, galera Vamos para uma alça caçada aqui Frenética Só que, mano Como eu estou com meus 10 Miner Drink, mano De um trampo do caramba Juro por Deus Eu botei até o Orion Para ficar caçando cacto Para mim, velho Mano, aqui não tem cacto Não tem cacto Eu duro que eu esqueço Sempre salvar a coordenada do cacto Bom O que eu vou fazer é o seguinte Eu vou basicamente Deixar um lugar mais longinho Né? Um lugar que no qual Onde eu possa ir E não tenha E eu não tenha minerado Entendeu? Porque ali basicamente Já está bem fundo Ali E ali a região Parece que não tem tanto titânio E nem tanto urânio, né? Eu duro que eu também Estou subindo em uma montanha Mano, eu sou bem Tonto, né? Calma Deixa eu vir para cá Ai, meu Deus do céu E galera Juro, mano Eu espero que vocês tenham curtido a série Vocês estão aí gostando da série Deixa muito like Muito comentário, cara Para o YouTube recomendar E hoje vai ter mais dois vídeos Aí no meu canal Sete horas e nove horas É três vídeos Todos os dias Sim Todos os dias Então ativa o sininho Para não perder nenhum vídeo Fechou? Então beleza Vamos vir aqui Acho que aqui já é um lugar Um pouco mais longe Mano, mesmo com a armadura De titânio Não De ametiste Atemiste Ametiste é É... Já complica um pouco, né, mano? Tipo Já toma uns danos de queda Violento Putz, diamante, mano Não aguento mais pegar diamante, cara Nunca pensei que eu ia falar isso Na minha vida Bom, fechou então Galera Vem aqui Aqui, aqui Vamos usar Boa Pera Boa, moleque Já tivemos sortes Boa Fechou Calma Ó Tamo tendo sorte Tamo tendo muita sorte mesmo, galera Tipo Muita Sorte Mesmo Calma Deixa eu vir aqui Beleza Ai Meu Deus do céu, véi Pera Não tem mais Não tem muito mais Então o que eu vou fazer Eu já vou vir aqui, ó Hoje a missão é tentar fazer essa armadura finalmente Waypoint Vou vir aqui New Minérios Fechou E boa Agora o que eu vou fazer, galera? Eu já vou vir pra cá, pra nossa casa Waypoints Vou vir aqui pro teleporte E, mano, já vou colocar aqui Isso aqui E Isso aqui Bom, fechou Agora que duplique Vem minérios Partiu Bom Agora com minérios a gente vai continuar minerando, né? A gente vai continuar cavando reto Com a nossa miner dream E o que vem a gente vai pegando Que é lucro Bora Calma É Não demos sorte Dessa vez aqui É, não teve muita sorte não, véi Eu tô meio triste Que droga Mais uma Boa, agora tivemos Tivemos bastante sorte Calma Deixa eu pegar aqui Fechou Aqui também tem, ó Urânio Beleza Tá Temos aqui uma Uma mina abandonada Logo em cima da gente O que é bem Tenso, né, mano? Ou não, né, gente? Pode deixar também bastante urânio e titânio Ah, não Preciso que ele era urânio Tá Não tem mais nada por aqui Fechou Então vamos cavar mais uma vez Reto Boa Yeah Titânio Cara, se viesse o bloco logo, véi Eu ia ter muita, muita, muita Ai, sorte Calma A gente vem pra cá Estamos pegando bastante titânio agora, mano Antes era urânio, lembra? É muito, muito inverso isso, cara Olha isso Que isso, mano? A gente já consegue fazer um bloco já Pelo menos, eu acho, dele já Só minerando, tá ligado? Pera Ai, meu Deus Esse bloco dá dano É muito ruim Pera aqui, ó Boa Caraca, eu já posso fazer já o bloco disso aqui, já GG GGzaço, filho Já posso fazer o bloco daquilo ali Disso aqui eu já não sei, tá ligado? Eu também posso já, mano Acho que não vai precisar duplicar os minérios, tá ligado? Em si Bom, calma Pera aí Vamos continuar A missão não pode falhar, pessoal Opa Tem uma dungeon aqui Eu gosto de dungeon, assim, ó Calma Faz tempo que eu não acho mais dungeon, velho Boa Calma, olha que tem nos baú Uma portal gun Uau Iridium O que é um Iridium? O que faz com Iridium? Uou A quantum Meu Deus Mano, achei uma portal gun, velho Que top, mano Incrível Agora eu perdi Tá, pera Não, é pra cá, então Porque o minério tá lá pra trás Ainda bem que eu fiz isso, velho Boa, calma O tempo que a gente tá aqui Provavelmente Eu espero a Deus Que já esteja Que tenha já, tipo Duplicado alguns urânio Porque titânio a gente já tá bem de boa Tá Titânio já era Estamos ricos Vamos conseguir sim fazer A nossa ultimate armor, galera Que incrível, mano Pera Deixa eu continuar reto Boa Ó aqui, ó Quase que eu deixei pra trás Boa, aqui tem bastante, ó Já era, mano Vamos conseguir Tipo, é fato O único problema que vai demorar muito pra duplicar Mas é fato que a gente vai conseguir ter O nosso set De full ultimate Mano, que top Calma Mano Que batalha pra gente ter O nosso set, velho Por causa do meu PC Que tá muito ruim, mano Sério Se vocês conhecem alguma loja de PC aí, ó O senhor perdeu o PC Ele faz aquela divulgação Tá ligado? Que negócio tá tenso Boa Fechou Ok Já mineramos Que tinha que minerar Mano, a minha comida aqui vai muito rápido, velho Boa Vamos pra nossa casa Fechou É, que estranho Um duplicou, outro não Tem alguma coisa de errado? Eita Não, acho que não tem nada de errado não, galera Que estranho É É Fica meio assim, né Ó Tá tudo certinho, ó Não sei Que estranho Não sei porque que não duplicou Bom, é o seguinte Deixa eu dar uma dormida aqui Rapidão Pra gente acordar, ó E rapidamente Rápido A gente conseguir já Fazer nossos itens Bom, deixa eu vir aqui Pega isso Ahn Deixa eu ver Mano, deixa eu fazer logo Que é um bagulho que eu tenho que fazer Há muito tempo que eu não tô fazendo Que é isso aqui Vim aqui Ouro Cadê o ouro? Eu tenho ouro Eu sei que eu tenho ouro Fazer logo isso aqui, mano Boa Ah, não é assim Calma Ferro eu tenho Boa Fazer uma fornalha, velho Que tá tenso Tá tenso Eu não tenho fornalha Deixa eu vir aqui Oh, yeah Boa Mas calma Tô ligado que eu tenho mais ouro, velho Ué Mano, eu tinha bloco de ouro Tá bom, né Tira uma Boa Esquentando aqui Não Ô, meu Deus Pera Aqui GG Já vai um pouco mais rápido Beleza, então, galera Pega agora o urânio E... Vamos fazer isso aqui, ó Boa, duas Depois eu faço as diamond fornes Tá ligado? As coisas mais OP É que por enquanto Do jeito que a gente tá aqui, galera A gente tem que ir Rápida Boa, pera Aqui Fechou Tá queimando tudo rapidão aqui Ah... O que eu tenho aqui é isso aqui, ó Fechou Deixa eu jogar um zinco pra lá Beleza E agora, meu irmão Só esperar o bagulho queimar aqui Ok Eu acho que vai dar certo Ou não Eu acho que não Eu acho que não, velho Mano, eu vou tirar Vou tirar pelo menos aqui um Vou tirar um De um aqui também Calma E vou deixar lá, velho Porque eu não sei se vai dar certo Totalmente Tá ligado? Calma Boa Vai que Eu tenho que atrair esses blocos de novo Só pra duplicar Saca? Boa Calma Vamos fazendo aqui, fi Vamos fazendo Porque o bagulho É louco Boa, galera Já dá pra fazer mais, ó Aqui Aqui Fechou Boa Só precisa de quatro Calma Bora Senhor Pedro Tomara que dê certo Boa Boa Criou que não vai dar certo Mas com uma ideia que eu tive de duplicar pelo menos o minério Eu acho que vai dar mais certo Boa Preciso de três, mano É, não vai dar certo, galera A gente vai ter que duplicar Mesmo, cara Nossa, que raiva, mano Por pouco a gente não consegue fazer o bloco, velho Tá, falta três, mano Só três Só três mesmo, velho Calma Vai aguardando aqui, ó Vai aguardando aqui Porque a gente agora tem que esperar Ó, já tá duplicando ali Aqui não duplicou ainda Que estranho Bom, mas beleza Deixa duplicando aí E é isso, galera Basicamente Mano Tamo aqui Fazendo um farm de urânio e de titânio Tá ligado? É o único jeito Que eu vi De eu conseguir fazer isso Porque senão ferrou Juro Ferrou muito Bom, enquanto isso também Eu vou fazer o seguinte Eu vou Pegando areia Bastante areia aqui Pra gente ir atrás de Fazer uma diamond furnace, mano Eu diria que eu tô bem triste com o ouro, velho Eu sei que tem bloco de ouro lá Vou ter que ir lá embaixo Pegar bloco de ouro Calma Preciso de bastante ouro Pra fazer O que eu quero, pessoal Boa, beleza Agora vem aqui, ó Que diamante, meu filho Nós é os caras mais ricos Do universo Bom, deixa eu contar os minérios Mano, por que que um duplica e outro não, velho? Puts Tá, deixa aí Deixa aí que uma hora vai duplicar Boa O que eu vou fazer agora é o seguinte, pessoal Eu preciso fazer A nossa Fornária OP Só que pra fazer ela A gente vai precisar Mano, deixa eu ver uma coisa aqui Eu não tenho nada guardado aqui, né? Tá, beleza Waypoint Minérios Boa Mano Tem ouro pra caramba Só que tem ouro em bloco também, às vezes Ó Boca de adropa Na maioria das vezes O ouro Isso ajuda muito, velho Juro Essa picareta é muito OP, velho Uma das melhores coisas que eu fiz O mod foi essa picareta aqui Ó Tem ouro que fica assim, ó Em bloco de dima, velho O duro é achar Aqui, ó Boa Aí já era Fechou EGzão Boa Demorou Dá um J aqui Waypoint Casa Fechou Tá duplicando, boa Tá duplicando, tá duplicando Ahn Vai ser perfeito isso aqui agora, velho Perfeito Perfeitaço Calma Calma A gente vem aqui, ó Gold Or Or Sei lá Vou queimar isso aqui também Boa E GGzão Uhul Vou botar aqui As nossas fornalhas Top songs Bom, só que antes disso Eu preciso da fornalha de iron Então eu vou esperar queimar rapidão aqui Porque eu preciso da fornalha de iron Porque da de iron Vai pra de ouro E da de ouro Vai pra diamante Sacou? Basicamente Justo Bom, acho que já tá Vai Pera aí Deixa eu vir aqui Boa Mais umzinho só E GG Pega tudo isso aqui, ó E boa Vamos vir aqui Buenas E agora Acho que pra fazer É assim 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 Não Acho que é o inverso Pera Boa Boa Senhor Pedro Tá virando Mestre Né, mano Do bagulho Tio Boa, irmão Só que daí Eu vou fazer mais uma Coloca aqui 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 GG Será que dá pra fazer mais uma? Dá pra fazer mais uma ainda, hein Vai mais logo Ter quatro, filho Deixa eu vir aqui, ó Ferro Ferro Boa Vamos ver aqui, então Meu irmão Já vem aqui e faz isso aqui Boa Vem aqui e faz isso aqui Boa Putz, você falta vidro, mano Tá de sacanagem Que a minha cara vai Ó, tá duplicando Tá duplicando, galera Próximo episódio Provavelmente A gente já vai tá bem forte Tipo, bem Forte Mesmo Boa Calma Sete Boa Vamos Pra nossa casinha Ai, meu Deus do céu Pera aí Eita Calma Aqui Olha isso, galera Muito melhor, velho Muito melhor mesmo Pra gente esquentar Nossos minérios Ainda mais agora Que tá duplicando ali, ó Urano e Titânio Pra gente Fechou, mano Vamos lá, então Vem aqui 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 Boa Fiz mais uma Beleza Ah, mano Só mais uma tá bom já Só pra deixar bonitinho Que é o quadratinho Aqui, ó Depois eu faço mais duas E deixo do jeito que tava Só que de Diamond Furnace Né? Mas é isso, galera Basicamente, mano Tá duplicando aqui Os nossos Urânio E Titânio Fechou? É... Demora um pouco Mas... Vai duplicar bastante ainda Fechou? E a gente vai logo com logo Consegui já começar a duplicar Nossos blocos De Urânio E de Titânio Lembrando que eles são Minérios bem difíceis, mano Tipo assim Fácil se a gente for No mundo da formiga Se eu achar O duro é achar Tá ligado? Nesse lag do meu PC Mas, mano Agora pelo menos A gente tá queimando Muito mais rápido As coisas Bom, deixa eu vir aqui, ó E eu faço mais um E é isso Ó Boa Sete, ó Porque daí, ó Vem aqui, ó Tá aqui, galera Ó Mano Hum Olha isso Dá pra gente fazer os itens Caraca, véi Meu sonho, mano Meu sonho Bom, deixa eu passar Fornalha aqui, ó Ah, tem mais vidro Pô Deixa eu fazer então Calma aí Pera aí Calma É aqui, ó Aqui, aqui, aqui Aqui Aqui, aqui, aqui E GG Bom, mas é isso, galera Vou terminar esse vídeo por aqui Deixa eu duplicando aí Próximo episódio, gente Certeza que vai começar a duplicar Os blocos de urano e titânio Fechou? É isso Deixa muito like Muito comentário Se inscreve aqui no canal É três vídeos por dia Uma e meia da tarde Sete da noite Nove da noite E na descrição Eu tô no meu Instagram Facebook, Twitter Segue eu Mas segue principalmente no Instagram Porque lá eu tô trocando Uma ideia com vocês, beleza? E se você não sabe Eu tenho um canal de stream Sim, de live stream Chamado StreamCraft Vai lá e me segue Tá tudo na descrição as informações Use esse código pra ganhar moeda E tudo mais E vai lá e me segue Pra gente ganhar 20 mil seguidores Fechou? É nóis Tamo juntos E até o próximo vídeo E cara, tô muito feliz com essa série Continue deixando like e comentário Pro YouTube divulgar E não perca os dois vídeos Que vai sair hoje no canal Sete horas, nove horas É nóis Falouzinho E tchau Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter sido esse Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu Minhas redes sociais Aqui embaixo Deixa o like Como eu disse E tchau Tchau